Música Estamos de volta com o Jornal Gerais e agora é para dar água na boca. Eu acompanhei de perto o lançamento do Comida de Boteco 2018. Comida de Boteco 2018, lançamento hoje. Eu vou conversar com o Tiago Gentil, que é o coordenador do Comida de Boteco aqui em Montes Claros. Como é que é esse lançamento hoje? O que é que tem para frente? Olá pessoal, nós estamos fazendo hoje o lançamento de imprensa do Comida de Boteco aqui em Montes Claros. Nós chamamos alguns bares para poder participar desse lançamento. Primeiro o campeão, obviamente, para falar um pouquinho como foi a experiência dele no ano passado. Um exemplo de transformação, porque a missão do Comida de Boteco é transformar vidas através da cozinha raiz. E chamamos mais três novatos para poder apresentar quais são as novidades esse ano. Quantos botecos vão participar este ano? Esse ano em Montes Claros são 19 botecos pulverizados em toda a cidade, mas tem muitos botecos novos participando com muitos pratos interessantes. E os critérios? Os critérios para votação. O cliente vai até o bar para poder degustar o Tiragosto. E são quatro critérios que ele avalia. Obviamente, o peso maior de 70% é do Tiragosto. Depois tem o atendimento, a temperatura da bebida e a higiene do local. O cliente, ele vai até o bar e vota no bar, através de uma urna, tudo isso apurado pela Vox Pop. E também a gente manda os jurados para poder fazer essa apuração, mas aí eles votam no site da Vox Pop. E fala para a gente a data, o período. O comida de boteco, ele começa no dia 13 de abril, sexta-feira agora, e vai até o dia 6 de maio. Eu converso agora com o Marcos Vinic, que está trazendo uma novidade do bar Agridoce. Fala um pouco desse prato, esse petisco que você está trazendo. O petisco caracteriza o nome do bar, que é Agridoce. A gente quis trazer uma coisa popular, uma comida popular da região, que é a rapadura e a cerveja, para fazer um molho agridoce, para combinar com comida de boteco. Uma combinação bem típica, mineiro. Mineira e bem regional, né? Que é a rapadura misturada com a cerveja, que é uma coisa nova. Torcer, né? Para que esse prato venha cair no gosto popular e você consiga aí o título. Com certeza. A gente está esperando isso, né? E também para divulgar o nosso bar, que é a primeira vez que a gente está participando. E que venha mais anos aí, venha mais vezes a gente participar. Expectativa a mil. A mil. Bem, nós estamos aqui com os proprietários do bar Estação 23, que é a Kenia e o Leonardo, que trouxe uma novidade. Fala para a gente, Kenia, desse prato inusitado. Boa noite, Gi. Boa noite a todos que estão assistindo. Esse prato nosso é uma mistura de sabores. É um filé de tilápia, que ele é recheado com bacon e mussarela. E com um molho especial, um molho de maracujá, que acompanha esse prato. Então, assim, é a primeira vez que vocês estão participando da comida de boteco? Sim, é a primeira vez. O bar é novo. Tem apenas um ano que a gente está funcionando lá no mercado municipal. E é a primeira vez que a gente está concorrendo aqui no Comigo de Boteco. Tem tudo para concorrer aí e ser campeão também, porque já vem do mercado, tem toda uma tradição. Caiu na rede é peixe. Por que vocês escolheram esse nome? Ah, foi para ficar um nome mais chamativo, mais diferente. Como o prato é a base do peixe, a gente pensou, caiu na rede é peixe. Leonardo, como é que é para você estar participando a primeira vez do Comida de Boteco? Olha, para a gente é uma honra estar participando desse concurso, porque é um privilégio enorme, porque a gente está começando agora. E vamos ver no que vai dar, né? Muita expectativa, né, Lau? Muita, viu? Muita. Porque a gente está competindo com muitas pessoas, muitos ambientes já conhecidos, né? E a gente é novato, mas é bom que a gente aprenda, né? Para quem sabe para o ano que vem, estar novamente participando. Mas só que vocês já entraram com o pé quente, né? Porque o nome já é chamativo. Caiu na rede, é peixe. E eu converso agora com ele, é claro, o Tom Bar. Olha só, gente. Ele que já foi campeão duas vezes. Como é que é? Está aí mais uma vez. É sempre muito prazeroso, né? Participar desse evento. Que dá um up no bar e tudo. E faz a gente elaborar uns pratos que, às vezes, mais gostosos. E esse ano, o que você está trazendo para a galera aí, Tom? Ah, esse ano nós fizemos o nosso prato que se chama Bebum Covarde. Bebum Covarde? Por que Bebum Covarde, Tom? Bom, isso foi a ideia de minha mãe, né? Bebum Covarde porque é um lombo que não vai sozinho, vai acompanhado com uma farofa de ovo com bacon. Bem mineiro, né? Bastante. E a cara está boa, né? Ah, com certeza. E quem não gosta de uma farofinha de ovo, né? Então, muita expectativa, né? Bastante, né? Eu acho que esse concurso vem engrandecendo cada vez mais a população de Monts Claros, né? Porque são pratos deliciosos que os Botecas apresentam. E é sempre bom, né? Participar, né? Firme e forte, né? Sempre é muito bom participar. É bom que divulga o trabalho da gente, né? Então, é muito bom mesmo. Eu converso agora com ele, é claro. Neto, foi o campeão do ano passado do Comida de Boteco 2017, agora voltando de novo. Como é que é isso, voltando com o novo prato, Neto? Fala um pouquinho pra gente. Hoje é voltar novamente. Comida de Boteco é um concurso maravilhoso pra gente que é de comida, que é botequeiro mesmo. O Comida de Boteco é uma coisa ímpar pra gente que é botequeiro. Vem nos elencar e nos eleger, aumentar a nossa clientela, aumentar nosso faturamento. E esse ano, pra não deixar de não estar participando, estamos participando novamente, sim. E esse ano é com um prato bem típico nosso aqui. É um guisado de feijão de corda, arroz, carne seca e tossim, acompanhado de uma deliciosa maçã de peito na pressão acebolada. É um prato que eu coloquei o nome dele de Moro, de peito à brasileira. Porque Moro é um prato típico da República Dominicana, do Caribe, que é idêntico ao nosso baião de dois. E eu coloquei esse nome porque... Isso foi um nome expressivo que é homenagear o pessoal da América Latina, especialmente da República Dominicana, minha mãe que é nordestina. E pra não deixar de não homenagear uma pessoa que deu o primeiro passo nesse Brasil pra combater, começar a combater a corrupção, que é o juiz Sérgio Moro. Diferente, né? Um prato inusitado, com toda uma história, todo um enredo, mas prevalecendo as características do paladar norte-mineiro. E isso, isso é um prato de infância também, que minha mãe fazia vez por outra. Aqui, quando meu pai trazia, era cacheiro viajante, trazia maçã de peito lá da região de Mirabela. E fazia um baião de dois nordestina acompanhado dessa maçã de peito. Então, eu trouxe ela à tona, um sabor de infância. É um prato bem saboroso. Eu espero que todos venham saborear essa iguaria aí no quinto do Caipirão. Neto, você foi o campeão do ano passado. Quais as expectativas? Acha que pode ganhar com esse prato? Olha, esse ano o páreo tá muito difícil. Tem muita gente nova, pratos excelentes, pratos muito bonitos. Porém, vai cair no gosto do povo, no sabor. E, primeiramente, Deus, que vai nos propiciar alguma coisa, alguma vitória. Mas só de estar participando em comida de boteca, eu já me sinto um campeão. Isso, grande Neto, grande campeão do ano passado do comida de boteco. E vamos que vamos, né Neto? Isso, muito obrigado pela oportunidade de apresentar o Moro de Feita Brasileira. E aí E no nosso site você acompanha também a cobertura fotográfica do Comida de Boteca. Daqui a pouco, o uso do cartão de débito tem se tornado prática cada vez mais comum no Brasil.